Então, vai. Primeiro, o seu nome completo. Meu nome é Kelly Bianchi de Preta. Sua profissão é uma instituição que trabalha. Eu sou psicóloga e trabalho no SEAP. Qual a importância para você do serviço? O serviço para mim é muito importante. Eu peguei um momento de transição, onde a rede estava se organizando para atender toda a demanda da psicologia por complexidade. Então, eu participei deste momento de transição, dos planejamentos do serviço, como que isso ia se dar na prática. Então, eu me sinto um protagonista. E a importância do serviço para a sociedade? Para a sociedade, eu considero o serviço muito importante. O SEAP é um serviço intermediário de atenção psicossocial. Então, ele atende uma demanda de média complexidade. A demanda que está entre as unidades básicas, que trabalham em prevenção e promoção de saúde. E entre os CAPs, que seria uma atenção mais especializada, quando o paciente está mais agravado. A gente fica no meio. Esse atendimento, ele permite, assim, um acompanhamento, para não evitar um agravamento do quadro. E aí, talvez a pessoa não chegue a precisar do serviço do CAPs. Mas nós recebemos também aqueles pacientes que já são acompanhados ou que foram acompanhados no CAPs. E que houve uma melhora e uma estabilização no seu quadro. E que agora já está acompanhado no SEAP. Então, ao ter essa divisão de complexidade, isso se tornou mais acessível também para as pessoas. Porque antes a gente tinha aquele atendimento mais clássico. no atendimento individual. E aqui a gente trabalha prioritariamente com grupos terapêuticos. Isso permite uma maior acessibilidade às pessoas que precisam do serviço de psicologia. Além de favorecer também esses pacientes, um sentimento de pertencimento, de trocas. Que talvez em outros contextos não teriam possibilidade de ter. E por último, a gente está chegando no Dia Nacional da Luta de Manicomial. Gostaria de deixar uma mensagem? Gostaria. Eu penso que nós, profissionais de saúde mental, precisamos de estar muito engajados nos tratamentos, nos acolhimentos das pessoas. Devemos olhar para o mito, sim. Olhar para essas pessoas. Não somente com a portadora, de algo com o suplemento cíclico. Com o transtorno mental, mas com portadoras de direitos. Portadoras de sentimento. Mas devemos também olhar para o marco, que é o social. Ter esse olhar mais amplo, mais geral. De onde essa pessoa está inserida. E olhar para esse marco enquanto produtor e potencializador também dos sofrimentos cíclicos individuais. Então, acho que tendo esse olhar mais macro, a gente consegue caminhar e ter maiores avanços. Acho que nós estamos ainda no caminho. Muito foi feito até aqui. Mas ainda tem muito acertado. Obrigado. Obrigado.